Aqui na Central a gente adora trazer pra vocês as últimas polêmicas, os últimos debates, os uns assuntos mais relevantes, principalmente em questão de streamers. Cara, os streamers sempre estão no meio de alguma polêmica, fazendo alguma cagada, e na maioria das vezes a gente enche muito deles, a gente pode ficar revoltado, a gente pode ficar surpreso, mas com certeza uma coisa que eles fazem é nos divertir com essas notícias que a gente traz pra você. E cara, a notícia de hoje mostra a vida de um cara tão cagado, mas tão cagado na vida, que se for verdade o que aconteceu aqui, parabéns, esse cara não pode nunca postar na Mega Sena, porque ele já sabe que nunca vai ganhar. Galera, quem falou que vocês é o Lion na Central, agora eu e o Aide, vamos contar pra vocês a história do streamer que em live, levou um tiro, perdeu o carro, o carro dele foi roubado e ainda foi banido da Twitch. Mano, o cara perdeu tudo, o cara perdeu tudo, literal, como é que pode ser tão azarado? Mano, em poucos minutos ele perdeu tudo, cara, canal, carro, se for verdade, né, porque, na moral, a gente vai passar tudo pra vocês, mas também pode ser fake que nem uma nota de R$3,00, cara. Então, fiquem ligados que a gente vai contar pra vocês a história toda e depois a gente debate se a gente acha que é verdade ou não. Exatamente, vamos explicar tudo pra vocês, passar as informações e, antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal, assim você não perde nenhuma novidade. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma notificação da Central, beleza? Pois bem, galera, como vocês sabem, a gente tem a plataforma Twitch, cara, a Twitch nasceu com um website de streaming de jogos, né, mas hoje em dia parece que tá ficando cada vez mais longe desse berço, né, desse raios. É, o cara vai comer no McDonald's, leva a câmera e faz um IRL, é isso. Exatamente, são os streamers IRL, in real life, streamers da vida real, que eles ficam streamando, eles fazendo qualquer merda, mano, eles estão lá, um cagão. O cara é Uber, tá ligado? Fica streamando. É, o cara, sei lá, tá andando de moto, fica streamando. O cara tá dando um cagão, tá streamando, mano, é... Jogando street. É, os caras que simplesmente estão lá e ficam fazendo live stream sem estar jogando, só batendo papo mesmo. E aí a gente tem o canal Bees on My Head TV. Esse cara costuma fazer conteúdo IRL, ele costuma ficar batendo papo, né, com os seus espectadores, e na live stream que a gente vai comentar agora, ele estava andando de carro. Então, cara, olha só. São aqueles streamers que ficam andando de carro pra lá e pra cá, enquanto faz a live. A gente tem bastante até aqui no Brasil isso daqui, com cara de moto, né, cara? Fica impressionante. Os caras ficam andando de moto aqui e ficam streamando. Eu não sei o que leva uma pessoa a ficar vendo um cara andando de moto, né, mas tem público, né? Ah, mas rende uns vídeos bem legais, cara. Eu já vi uns reactors do Alan Zoca vendo as coisas que acontecem no dia a dia, assim, tipo o motoqueiro tomando porrada, carro fechando. Mano, acontece um bagulho bizarro, assim, na vida real. É incrível. Mano, comecem a sair de casa, galera. Acontecem coisas bem legais. E, cara, o que aconteceu foi que, na última transmissão do dia 14 de setembro, o streamer Beez on MyHeadTV estava dirigindo o seu carro, estava no meio da live stream, estava com alguns amigos, e o que aconteceu foi que, cara, ele para de dirigir o carro, para em um estacionamento, e aí, na estrada, a gente pode perceber que um carro se aproxima, um carro branco se aproxima à distância, para bruscamente, um cara sai do carro, e começa a berrar e dar tiros. Tipo, olha as imagens, velho, que bizarro. O cara para o carro, desce e começa a atirar neles. Aí, a câmera cai, a câmera fica no chão. E a gente só consegue ouvir gritos, né? Gritos de uma mulher berrando. Ele gritando, what the fuck, né? Que porra é essa? E, de acordo com o que aconteceu, a gente consegue ouvir também barulhos de uma aceleração de motor antes do vídeo acabar. O que nos faz pensar que o que aconteceu foi o óbvio, né? Que o carro foi roubado. Agora, a questão é, está todo mundo bem? Será que alguém se machucou? O que houve depois que a câmera caiu? De acordo com o próprio BizonMyHeadTV, que foi no Twitter, ele deixou bem claro que ele está bem, todos os envolvidos estão bem, e o carro dele foi roubado. Ou seja, o cara estava streamando, levou tiro, o cara saiu do carro, começou a dar tiro nele, o cara levou tiro, perdeu o carro, e o que acontece depois de toda essa situação bizarra, toda essa situação perigosa, se é que de fato aconteceu? O cara ainda foi lá e foi banido da Twitch por mostrar esse tipo de conteúdo. Mano, pelo menos ele está bem, mas, meu amigo, como é azarado. Fico impressionado como é que consegue acontecer tudo de uma vez assim, velho. É que nem a história daquele outro streamer, acho que eu fiz esse vídeo sozinho, se você não estava comigo lá, do cara que estava fazendo live todo cheio de sangue, e aí você viu o quarto do cara todo quebrado, roupeiro, revirado, e ele entrou em live, dizendo que tinha sido roubado, e a primeira coisa que ele pensou, vou entrar na live porque eu perdi meu celular, perdi tudo, não consigo entrar em contato com ninguém. E aí ele teve a brilhante ideia de entrar em live para pedir doações. E aí a galera achou que era fake, tá ligado? Fiquei tipo, tá, beleza, os caras roubaram tudo, teu celular, teu não sei o que, reviraram tua casa e deixaram tua CPU aí, que tu streama, entendi. E aí a galera meio que duvidou. É a mesma coisa, ele também levou ban porque estava com sangue na cara, tá ligado? E aí a Twitch deve ter visto, ah, então, você está fazendo um conteúdo aí que tem sangue, e no caso do cara que foi roubado, apesar de não ter sido ele o causador, não deixa de ser um conteúdo agressivo. E aí ela vai lá e, por precaução, dá ban no conteúdo, e provavelmente deve voltar nos próximos dias, né? Só que, mano, é muito azar, né? Pelo amor de Deus, o cara perdeu tudo, mano. Pô, mas que bom que os tiros não foram nele, né? Pelo menos. Exato, né? Ainda bem que, pelo menos, está todo mundo bem, e se realmente ele perder o carro, são só bens materiais, coisa que dá pra gente pegar de volta, pra gente comprar. É, e pelo vídeo é um material bem caro, né? Então, parecia ser um carrão mesmo. Agora, cara, vamos analisar esse vídeo, porque o que acontece? Agora é o detetive do Pau Genial. A gente vai... Não tem o detetive virtual lá do Fantástico? Agora é o detetive Pau Genial. Olha só, a gente vai pegar esse vídeo aqui pra analisar com vocês, porque, em primeira vista, a gente pensa, caramba, mano, que bizarro, que perigoso. Mas quando a gente para pra analisar esse vídeo algumas vezes, e reassistir ele, cara, você começa a estranhar o que está acontecendo aqui. Veja bem, a gente começa a ver no clipe, e a gente pode ver que o cara para o carro, né? Ele desce do carro, olha só que bizarro, ele desce do carro, o carro está ligado... Exatamente na hora que está vindo o outro, né? Olha só, ele desce do carro, o carro ligado, ainda com o farol aceso, no meio do estacionamento. Você vê no vídeo que ele não está com o carro estacionado bonitinho, ele está no estacionamento deserto, com o carro estacionado no meio do estacionamento, todo bizarro, e aí a gente vê um carro branco dando a volta e chegando perto no estacionamento. Cara, e aí o que eu não entendo é que o carro que está chegando é uma BMW, certo? Só isso. Mercedes, não, mas é uma BMW branca. O cara chega com uma BMW branca, desce e começa a atirar, velho. E assim, é bizarro porque, claro, eu não sou expert, né? Eu não sou... Não sou um rapaz que entende direito desses detalhes, mas, cara, os tiros que a gente vê na tela, não sei porquê, mas me parecem meio fakes, porque, cara, você vê que cada tiro que ele dá sai um monte de fagulhas. Não parece um tiro de uma pistola, parece, sei lá, um tiro de uma 12, entendeu? Se fosse pra ser alguma coisa. Sei lá, mano, é meio complicado falar sobre o tiro porque a gente está falando de uma live. Como é que o cara ia fazer esses efeitos em live, mano? Entende? É que assim, o que eu diria é que isso daqui não está parecendo um tiro de verdade, isso daqui está parecendo um tiro fake, pode ser, sei lá, uma arma de mentira, uma arma de festim, eu não sei o que é, pode ser alguma coisa fake, mas eu acho que essas imagens, pelo menos do tiro, não são realistas porque, mano, você vê, tem muitas coisas saindo da arma, tá ligado? Parece que é uma explosão, não parece que é um tiro normal. Sim, na minha opinião, a questão do tiro, eu não acho que é fake, mas eu acho que o que mais deixa dúvida é a questão de, mano, vamos pegar um exemplo no Brasil? Mano, se você está no Rio de Janeiro, se você vai ser roubado, o ladrão vai vir de bicicleta ou moto. Mano, onde esse cara mora, os ladrões roubam de BMW, véi? O que está acontecendo, véi? Já pensou, pô, você está na rua, chega um cara de BMW, você acha assim, sei lá, o cara vai dar a carona, vai me oferecer um investimento, não, o cara começa a dar um monte de tiro e roubar teu carro, véi? O que está acontecendo, véi? O que está acontecendo, véi? É uma BMW, o cara já tinha uma BMW, a única opção aqui é, o cara roubou a BMW e quis roubar outro carro, e aí sair com dois carros, não sei, mas é muito esquisito. O que leva um cara em uma BMW sair para roubar outro carro, ele já está com um carrão, eu não entendo por que roubar outro carro, entendeu? E, sei lá, mano, a posição do estacionamento, o carro ainda está ligado, o jeito que ele sai do carro, a maneira que o carro branco chega, sei lá, mano, você vê no começo do vídeo, parece que o carro branco está dando a volta no estacionamento, parece que ele não chegou agora, tá ligado, correndo. Sim. E também o cara atirando para chamar atenção. É, mano, quem começa um assalto tipo atirando assim para o céu, tá ligado, do nada? Ele não está num assalto a banco com várias pessoas, ele está só com o cara do streamer, tá ligado? Então, sei lá, esse vídeo aqui, ele tem cara de ser fake, entendeu? Eu não vou virar e falar que, ah, é fake news, ah, esse cara é mentiroso, porque eu não tenho certeza, mas, ele me dá a sensação de que é mentira, é uma armação. É, é só uma, é só uma outra perspectiva, né? Agora, não vai ser a gente que vai falar que é verdade ou não, né? Por enquanto, é verdade, porque ele falou que é, então vamos acreditar, mas, galera, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que, que ladrão onde ele mora lá, rouba de BMW? É meio estranho, né? Bizarro, velho, ladrão de BMW, tá ligado? O cara só está vendo, dá para roubar outra, eu nunca vi isso. Olha, deem uma analisada nesse vídeo, o link, como sempre, está na descrição, a gente sempre deixa as nossas fontes na descrição, então, se quiser, analise o vídeo com cuidado, e depois, deixa a sua opinião nos comentários, que eu também estou bem curioso, quero saber o que vocês pensam, se vocês acham que é verídico ou não. Quero deixar registrado, que eu vou começar a procurar a IRL dos caras no Rio de Janeiro, para ver se eu encontro um bagulho deles. Quero ver a diferença. Mano, daqui a pouco a gente vai estar vendo a IRL, vai iniciar uma perseguição lá, mano, os caras da PM atrás dos motoqueiros, não duvido. O Bop subindo, o Bop fazendo IRL. Nossa, IRL do Bop. Ah, mano, olha, o jeito que o mundo está ficando hoje em dia, eu não duvido de mais nada, viu, White? Agora, olha, galera, independente se for verdade ou não, se aconteceu de fato, pelo menos ninguém se machucou, né, ele mesmo disse que está todo mundo bem, e se foi fake, também ninguém se machucou, e pelo menos ele foi banido, então, de qualquer maneira, tecnicamente, a justiça foi feita. Agora, uma última coisa que eu queria comentar é, mano, como é rápido para a Twitch banir os caras, né, tipo, o cara foi lá, estava na live stream, foi roubado, levou tiro, mano, aí a Twitch foi lá e ó, um, dois, três, banir seu canal por conteúdo violento. Agora, as streamers, né, que a gente sempre traz aqui na Central, as mina que fica dançando, botando a peita, a peitola para fora, escaralhando a chavasca na live, elas podem ficar lá por semanas, não dá nada. É que os moderadores assistem, entendeu? Agora, um homem, vai lá, e é assaltado, ban. Eu só queria dizer que, independente do conteúdo dele, a Twitch é muito babaca, vocês têm muito o que tomar no rabo, mano. Eu nunca vi uma plataforma, que é tão, sabe, como é que pode tomar um lado tão violento assim? É muito parcial. É muito parcial, a mina faz o que ela quiser, o que ela quiser, não dá nada. Agora, o brother vai lá, faz qualquer merdinha, é bonito, eu fico impressionado, mano, eu fico impressionado. Será que as meninas estão ganhando tanto dinheiro para a plataforma assim, que eles têm medo de perdê-las, vai? Ah, deve ser, cara, não é possível. Deve ser. Mas, se bem que tem uns caras famosos que também levam, né? Disrespect ganha bastante dinheiro na Twitch e também levou. Olha, bizarro, mas, de qualquer maneira, qual é a situação que você viu, qual é a situação que você viu? Assalto, tiro, talvez fake news e esse ban da Twitch, eu te pergunto, qual que é a sua opinião? Você acha que é verdade? Você acha que é armação? Você acha que é justo esse ban? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater sobre a veracidade dessas imagens, e bora todo mundo brincar de detetive pau genial, beleza? Deixa a sua opinião. De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu. Tchau.